Bem-vindos ao Get Edu News, seu programa semanal de novidades sobre as tecnologias educacionais aqui no canal da Get Edu. Aqui vocês ficam sabendo sobre os lançamentos da plataforma Workspace do Google e super dicas para facilitar o seu dia a dia. Eu sou Wellington Maciel e eu sou Marcele Aline, somos diretores da Get Edu, parceira do Google for Education no Brasil. Liberado o histórico de versões do Jambord, agora vocês conseguem saber exatamente o que cada aluno produziu nesse quadro interativo, além de poder dar nomes a uma versão ou restaurar as versões anteriores. Nada mais é perdido. Muitas possibilidades. Outra novidade desta semana são os comentários nos editores Google. Agora vocês conseguem visualizar quando tem um novo comentário por dentro do próprio documento. E pode filtrar os comentários entre comentários feitos por você ou para você, os comentários para todos ou aqueles que já foram solucionados. Agora você pode suspender as notificações da área de trabalho da Google Agenda diretamente na própria notificação. Por padrão, as notificações suspensas reaparecerão um minuto antes da reunião agendada, mas você pode alterar esse tempo nas configurações de sua agenda. Você também pode suspender novamente uma notificação por mais cinco minutos quantas vezes desejar até o fim da reunião. O Google expandiu os layouts de visualização em bloco para o Google Meetings no iOS e no Android. E agora podemos ver até oito pessoas no vídeo pelo celular e até 48 pessoas pelo iPad. E no Get Edu Responde de hoje, recebemos uma pergunta da professora Rosângela Ferreira, de Pilar Alagoas, que quer saber como usar o Google Tradutor em suas aulas. Rosângela, esse aplicativo do Google traduz instantaneamente palavras, frases e páginas da web em mais de 100 idiomas. Quer romper a barreira de não entender o idioma? Use o Google Tradutor. Imagine você passeando. Mas nessa pandemia, pode ser passeando aí pela internet mesmo. É isso. Está passeando e encontra uma placa em um idioma diferente. Bom, se você pega o celular e aponta o Google Tradutor para aquela placa, ele automaticamente traduz em tempo real aquela placa para você. Maravilha! Dá para selecionar imagens de placas aí ao redor do mundo para que seus alunos imaginem o que está escrito e depois eles aplicam o Google Tradutor para saber se chegaram perto do significado. Além de trabalhar a construção de frases simples, é muito divertido ver o que eles escrevem, somente vendo as placas sem o contexto do ambiente. Num segundo momento, nós podemos colocar aquelas placas traduzidas pelo Google Tradutor e o ambiente em que elas estavam. É muito divertido. Ou então, você está navegando aí pela internet e encontra uma página em outro idioma. O que eu faço? Simples. Clica com o botão direito do mouse em cima da página e escolhe traduzir para o português. Imediatamente, o Google Tradutor detecta o idioma e mostra a página em português. Muito prático. Bom, e se eu estiver ouvindo algo em outro idioma, eu também consigo ativar a transcrição e o Google Tradutor traduz instantaneamente o que eu estou ouvindo. Oba! Já dá para viajar para qualquer lugar do mundo sem problemas. Depois eu também. Sim. Bom, e pensando em uma aula hoje, nós não precisamos mais nos limitar a uma pesquisa aos sites do Brasil. Hum, outra ideia. Eu posso participar de um Meet em outro idioma, colocando alguém para conversar aí com seus alunos e eles entenderem a pessoa utilizando a transcrição do Google Tradutor. Então, Rosângela, solta a sua imaginação aí e use e abuso das funcionalidades do Google Tradutor. Valeu, Rosângela, pela pergunta. Pessoal, um dos maiores desafios de professores é oferecer conteúdos de qualidade para os seus alunos. Sim. E um dos papéis fundamentais dos professores é servir de curador para os conteúdos fidedignos e adequados para aquilo que ele está trabalhando. A grande vantagem que a tecnologia traz para isso é a quantidade de conteúdos produzidos e a possibilidade de assistir a um mesmo conceito explicado por professores diferentes em perspectiva e profundidades diferentes. Cada um aprende de um jeito. Pensando nisso, nós vamos apresentar para vocês algumas possibilidades para que vocês aproveitem de conteúdos curados e de muita qualidade. E a primeira dica é o repositório de conteúdos da Fundação Roberto Marinho. Fantástico. Essa tem um gostinho especial, pois ela não só oferece conteúdos curriculares completos e aderentes à BNCC, mas também coloca todo esse material dentro do seu Google Drive, organizado e pronto para você. Google Classroom também. Google Classroom. Para você utilizar e até para você modificar também. Isso, e aí o conteúdo foi colocado dentro de formulários Google, em formato de trilhas de aprendizagem que os estudantes seguem para ter acesso ao conteúdo de maneira prática. Ou assiste aqui no nosso canal. Outra possibilidade interessante aqui e que muitos professores não conhecem é o YouTube Edu, um canal dentro do YouTube que é resultado de uma parceria do Google e da Fundação Lehman. Isso, nesse canal, professores submetem seus conteúdos para uma equipe de especialistas da Fundação Lehman, que validam os conceitos e autorizam a publicação. Aquilo que a gente estava falando, né? Mais de uma visão do mesmo conceito. Isso, e aí dessa forma existe uma diversidade de formatos para o mesmo conceito. Bom, tem professor que canta, que traz dinâmica de cinema, de repente nordestino, mas o mais importante é que todos os conceitos que foram abordados são validados e, com isso, os nossos alunos podem se beneficiar de uma diversidade gigantística de conteúdo. Para acessar esses conteúdos, basta acessar o canal YouTube Edu no YouTube, criar sua playlist e colocar os assuntos que você deseja trabalhar. E aí uma coisa interessante é que você pode acessar o YouTube utilizando a conta institucional, porque você pode liberar os vídeos para que sejam acessíveis aos seus alunos pelo perfil educacional deles. Curadoria, né, Célio? Sim. Pessoal, outra coisa interessante é que muitas secretarias estaduais e municipais de educação também vêm se esforçando para produzir materiais para facilitar o dia a dia dos professores. Um ótimo exemplo é o portal criado pela Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo. Sim, eles lançaram um currículo interativo digital, um grande repositório com roteiros de estudo e outros materiais para inspirar professores a usar tecnologia tanto no presencial quanto nesse período de educação remota. Material feito pelos próprios professores. Nós deixamos o link na descrição desse vídeo para que vocês visitem essa experiência. Curtiram as novidades? Se inspiraram com as ideias? Então, para nos ajudar a deixar o programa com a cara de vocês e para que ele atenda cada vez mais as necessidades, participem mandando as dúvidas pelo nosso formulário. Além disso, curtam esse vídeo e se inscrevam em nosso canal para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos da Get Edu. Isso, valeu! Nos vemos na próxima semana com mais uma edição do Get Edu News. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho